E olha que não foi briga, porque geralmente não foi racismo, nada. Foi o momento... Presta atenção, o Fiuk estava na cozinha cozinhando. O macarrão cai na pia. O que você faria em casa? Desprezava esse macarrão? Inclusive deu escapada para o ralo da pia. A cena parece inofensiva, né? Mas pode, na verdade, fazer um mal danado à saúde. Gente, calma, não é necessário descartar tudo que cair naquele lugarzinho ali que moram muitos micro-organismos. Mas outros hábitos que parecem inofensivos na hora de preparar os alimentos também podem, na verdade, causar sensações bem digestas. A gente foi preparar um material para vocês, aprender o que fazer em situações assim. Quando você está cozinhando, chega a hora de escorrer o alimento, né? Às vezes é um macarrão, um arroz e cai aquele pouquinho de comida ali no ralo da pia. O que fazer? Ou então quando você prepara aquele suco e acaba experimentando, coloca a mesma colher lá de volta, a gente vai descobrir o que o pessoal costuma fazer. Quando eu pego assim para experimentar, é uma vez só e já coloco na pia para lavar a colher. Eu não coloco de volta na panela, não. Sim, com a mesma colher eu mexo, porque eu não coloco a colher na boca. Eu coloco o alimento na mão para experimentar, entendeu? Acabo de limpar e tudo, faço isso. Quando a senhora está cozinhando e o macarrão cai lá na pia do escorregador, a senhora joga fora, o que a senhora faz? Eu jogo fora, porque para mim acho que é força de higiene. Caiu na pia, assim a pessoa joga fora. Mesmo que seja a pia limpa, a pessoa lavando, caindo no ralo, assim, não é muito bom colocar de volta na comida, né? E essa profissional deixa claro qual a maneira certa de agir nessas situações. Depende se você vai voltar aquele alimento para altas temperaturas. Se ele não for submetido a altas temperaturas ao preparo, como por exemplo o cozimento do arroz ou do macarrão, dependendo, é interessante que você descarte, dependendo de como está a situação ali da pia, se caiu junto às sujeiras, às sujidades, que a pia não tinha sido ainda higienizada, o ideal é que seja feito o descarte. Dependendo do alimento, como por exemplo, frutas ou verduras, lavar em água corrente. Se você já fez a solução clorada dela ali, que é aquela de, porque pode ser feita até com água sanitária, que é uma colher de sopa para cada litro de água. Se você já fez todo esse processo de higienização, você lava em água corrente, dependendo de como está ali sua pia, ou você faz novamente o processo de higienização com a solução clorada. Caso o alimento caia no chão, dependendo do alimento, ou é melhor, o descarte dele, ou se ele ainda vai para o fogo, se vai para altas temperaturas, sem problema algum. Além disso, outros erros bem presentes na cozinha estão na hora do preparo de alimentos em tábuas, como também na conservação dos alimentos. A gente chama de contaminação cruzada. Quando você manuseia uma carne crua, que ela pode estar contaminada, como por exemplo, por salmonela, e após manusear a carne, né, você retorna aquela carne para o recipiente e pega com a mão suja um vegetal. Mesmo que você somente lave com água corrente, os bactérias continuam aqui na sua mão. Então você termina aqui contaminando aquele alimento ali, que você come, por exemplo, os crus, come tomate, geralmente você utiliza na salada, utiliza esse alimento na forma crua, e não dá para altas temperaturas, como ele não vai para altas temperaturas, a bactéria não morre. Diferente das carnes, que geralmente vão para temperaturas ali acima de 80. Outra recomendação é você ter uma tábua para a carne e uma tábua para os vegetais. Caso você não tenha essa opção de ter duas tábuas, você precisa higienizar com detergente, esponja, e evitar que manusear ao mesmo tempo as carnes cruas com as verduras, legumes ou frutas. Ela também alerta que não ter os cuidados adequados com os alimentos traz alguns riscos à saúde. As pessoas reclamam muito de quê? Diarreia, pode chegar uma infecção intestinal, alguns apresentam desconfortos ao longo do dia, barriga distendida, gases, e cólicas também. Então o principal é evitar realmente o que a gente chama de contaminação, infecção por alimentar. Não é nada de provar o suquinho, o molhinho, botar a colher de volta. Presta atenção. Falar em prestar atenção, deixa eu prestar atenção em quem tá seguindo a gente. Tchau, tchau.